Música Você fez, você criou, o seu direito de ser dono daquilo. Precisamos criar instrumentos mais efetivos, tanto de controle, fiscalização e punição. Que a lei se faça cumprir, porque senão as pessoas acham que tudo é possível. Existe a lei de direitos autorais justamente para tratar dessas ofensas e para regulamentar, inclusive a internet. Tudo aquilo que vem fiscalizar, tudo aquilo que vem evitar o abuso e vem contribuir para que a cultura e a arte estejam em um patamar crescente, isso eu entendo de muita importância. Eu decidi que eu queria ser artista plástica bem cedo mesmo. Eu comecei mesmo a criar desenhos e pinturas e ilustrações. Eu devia ter meus 15 para 16 anos e nessa época eu já comecei a divulgar os meus trabalhos, assim, mesmo adolescente, já comecei a trabalhar com isso. Você sabe o quanto eu te amo, se fico um minuto sem você eu reclamo, sou louco por ti. A primeira composição que eu fiz, na verdade, foi um plágio, que eu tinha 9 anos de idade. Tinha uma música do Teixeirinha, que na história ele conta que a mãe dele morreu queimada no fogo. Era uma música muito triste, né? E aí meu pai morreu também logo assim que eu ia fazer 10 anos. E aí eu fiz uma espécie de plágio na minha cabeça, a música era minha, né? E assim, pegando algumas frases, algumas coisas para contar também a tristeza que eu estava pela morte dele. Em 96 a gente oficializou a dupla e aí eu comecei a oficializar minhas músicas também, registrar e tal. Hoje eu não registro as minhas obras exatamente por causa do grande volume de obras que eu acabo produzindo. Tudo que eu divulgo, eu fotografo e escaneio. Eu escaneio em altíssima resolução e o arquivo retém todas as informações, a data do escaneamento, a data da fotografia, e com o tamanho da obra e todos esses detalhes, incluindo a data. Eu tenho o meu registro, se tiver algum problema em relação a direito autoral, está lá registrado a data com o arquivo. Na verdade, a lei deixou em aberto essa questão do registro para beneficiar o autor. A lei autoral diz que a partir do momento em que há exteriorização, nesse momento a obra já recebe proteção, independentemente de você ter um registro. O registro para fins do direito autoral, ele é meramente declaratório. Por outro lado, é o que eu sempre falo, embora não seja imprescindível, é muito importante. A lei 9.610 de 1998 atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais. São direitos conferidos às pessoas físicas ou jurídicas criadoras de obra intelectual, para que elas possam gozar dos benefícios morais e patrimoniais resultantes da exploração das criações. Você pega toda a produção artística, desde música, literatura, artes plásticas, você pega fotografia, arquitetura, publicidade, jornalismo, desenhos e outros ramos que nós não faríamos uma conexão imediata, mas que podem produzir obras intelectuais também, como gastronomia e dentre outras áreas da produção humana. Você registra aqui na antiga Biblioteca Nacional, tem vários sites de registro, que são sites particulares, mas assim, funcionam. Você vai lá e fica digital, então só o certificado digital no registro é até mais seguro. Ou você pode registrar direto na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O registro na Biblioteca Nacional existe desde 1898. No site é possível fazer download de documentos necessários para o pedido do registro. Também é possível ver a tabela de valores e outros formulários. Como acontece na televisão, você tem os créditos, qualquer coisa que você faça tem os créditos ali. No rádio, aconteceu muito. Hoje praticamente não se fala o nome nem do artista. O nome do compositor, então, aí é que não fala mesmo. É um sentimento complicado, assim, porque a gente pesquisa tanto, a gente trabalha tão duro, a gente tem tantas obrigações diferentes, a gente como profissional criativo. É doloroso, porque a gente não tem toda a estrutura, todo o apoio que uma grande empresa tem. A gente está divulgando o nosso trabalho, porque realmente os benefícios são maiores do que esses problemas que a gente tem. Quando você está criando, está compondo, você fica imaginando, nossa, imagina essa música tocando em barretos para sempre, 120 mil pessoas, tocando no Brasil inteiro, no mundo. Você fica sonhando. Quando você vai para a execução, aí você se retrai e fala, bom, agora não é sonho, agora é realidade, e a realidade é outra. O Atos registrou em cartório essa doação das obras dele para a criação da Fundação Atos Bucão e nesse registro em cartório ele nos dá à Fundação Atos Bucão e só à Fundação Atos Bucão o direito de reprodução e de comercialização de sua obra, desde que não haja descaracterização da mesma em qualquer suporte. Nosso posicionamento, obviamente, é um posicionamento flexível, porque não é o nosso intuito, não é ganhar dinheiro com o direito autoral do ato, e sim preservar a obra para que ela seja utilizada de forma correta, da forma como o professor gostaria que ela fosse. Quando uma obra é usada em caráter pedagógico, o pagamento de direitos autorais não deve ser feito. O entendimento foi da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar um caso em 2016. No recurso, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, alegou que uma escola no interior de São Paulo tocou músicas sem autorização durante a festa junina da instituição. Os ministros entenderam que a exibição de canções de temas culturais e folclóricos em eventos sem fins lucrativos é uma exceção à proteção autoral. As questões pedagógicas, elas estão relacionadas diretamente à cultura de um povo, à divulgação no aspecto do saber, do ensino, e evidentemente essa divulgação é no sentido de difundir a cultura e aprimorar o conhecimento das pessoas. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Esse problema de ter minha obra que não foi licenciada para venda, eu já encontrei em lojas, já encontrei pela internet também, já vi várias pessoas me contando de casos diferentes em que o meu trabalho estava sendo usado em algum tipo de produto em que eu não dei autorização e que não tinha contrato. Já tive problema com a divulgação de material, de livros impressos, os quais foram escaneados por candidatos, por estudantes, por concurseiros, e divulgados em grupos de rateio. E também na parte das minhas aulas online gravadas em um curso preparatório, essas aulas também foram divulgadas e alguns candidatos, alguns alunos, fazem a inscrição no curso e depois divulgam o seu login e senha para a utilização de várias pessoas. Era para ser uma utilização individual e nós temos a distribuição de login e senha para a utilização coletiva, trazendo um claro prejuízo ao pagamento dos direitos autorais, também para o pagamento do próprio custeio da impressão do material, da divulgação do material, no caso das aulas online, então isso traz um prejuízo à obra intelectual. Não foi necessário tomar alguma atitude judicial, eu entrei em contato com as pessoas que estavam produzindo os produtos e eles retiraram o produto, pararam de produzir e sumiram do mercado de algum jeito ou de outro. Há um prejuízo muito grande àqueles que têm os seus direitos autorais violados em razão do custo do exercício desse direito, ou em razão do trabalho que isso gera. Acaba que os autores deixam de tentar a punição e rever os prejuízos eventualmente causados. A obra do Atos para Brasília é quase que a representação da cidade. Então o Atos tem, por exemplo, a igrejinha, que é o icônico, é a cara da cidade. Então todo mundo acha que a igrejinha é de todo mundo e não é bem assim. Hoje em dia com as redes sociais tudo é muito fácil, porque tudo chega na rede social e todo mundo toma conhecimento. Então por causa disso a gente fica sabendo de muitos usos indevidos. O arquiteto e urbanista Luiz Afonso Monzillo viu a imagem de uma casa projetada por ele em uma campanha publicitária e nas embalagens de uma marca de tinta. Como não deu autorização para o uso, procurou a justiça. E o caso veio parar no STJ. A terceira turma do tribunal decidiu que ele tinha direito de imagem sobre a obra da qual foi autor do projeto. A empresa foi condenada a pagar 30 mil reais com juros e correção por violação autoral patrimonial. A empresa ainda terá que divulgar a identidade do criador da obra nos produtos comercializados. Tudo aquilo que vem fiscalizar, tudo aquilo que vem evitar o abuso e vem contribuir para que a cultura e a arte estejam em um patamar crescente, isso eu entendo de muita importância. Temos que ter órgãos de fiscalização. Há exemplos como temos órgãos de proteção aos direitos do consumidor. Cadê um órgão de proteção aos direitos dos artistas? E essa proteção se reverte em contribuição para aqueles que realmente querem contribuir através da intelectualidade, mas, sobretudo, através das suas artes. Nós precisamos criar instrumentos mais efetivos, tanto de controle, fiscalização e punição. É extremamente importante para a gente mudar essa atual situação que haja punição daqueles principais infratores, para a gente alcançar a prevenção geral para que outros não pratiquem este mesmo ilícito. Por isso que, inclusive, foram desenhadas gestões coletivas para viabilizar esse controle da frequência, da veiculação e, por conseguinte, a arrecadação dos direitos autorais. Essa pessoa cria uma obra, essa obra é facilmente divulgada, ela é facilmente dispersada. Existe uma dificuldade muito grande de uma pessoa, de um autor, controlar essa dispersão, controlar essa reprodução simultânea, essa reprodução desenfreada. O E.C.A.D. surge justamente para dar uma espécie de estrutura organizada, grande, que tem condições de fazer uma fiscalização de quando estas obras, esses artistas, estão sendo reproduzidas. Ele foi criado pela Lei nº 5.988, para que se possa realizar, melhor a gestão coletiva da obra musical, da execução da obra musical. Onde ela for executada, pode estar inserida num filme, pode estar numa música de um avião, pode estar numa música em meio ambiente. A nossa Lei de Direitos Autorais, no seu artigo 49, ela especifica que, para cada uso, para cada modalidade de exploração econômica da obra intelectual, faça necessária a respectiva autorização do autor ou do titular de direitos. Nas ações cíveis, nós temos uma grave complexidade quanto à instrução processual. Como que nós vamos comprovar, demonstrar o número de obras, o número de pessoas que tiveram acesso a esse conteúdo, qual foi efetivamente o dano patrimonial sofrido pelo autor. Hoje, inclusive, essas formas de violação, elas se multiplicam justamente com a ferramenta que nós temos hoje, que é a internet. Então, todos os dias existe uma forma diferente de transmissão da obra, de divulgação da obra, de comercialização da obra, por um meio que hoje não respeita fronteiras. Evoluindo, nós tivemos algumas questões envolvendo softwares, e hoje, as formas mais modernas de violação de direitos autorais, que inclusive estão sendo discutidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, são aquelas questões envolvendo streaming, simulcasting, webcasting, ou seja, transmissão de dados, transmissão de obras pela internet de forma simultânea, com televisão, com rádio. A segunda sessão do STJ já decidiu que é legítima a arrecadação dos direitos autorais pelo ECAD nas transmissões musicais pela internet, via streaming. O ministro Vilas Boas Cueva, relator do recurso, destacou que o streaming é, sim, uma forma de execução pública. Para o ministro, que caracteriza a execução como pública, é o fato de as músicas estarem à disposição no ambiente digital, quando, a qualquer momento, se é possível acessar o conteúdo disponibilizado. Nós temos utilizado de todos os mecanismos, inclusive amarrando as decisões, para que, no nível, principalmente, de segurança, não haja violação desses direitos. E a internet, hoje, é um instrumento que é utilizado no dia a dia de trabalho. Inclusive, o WhatsApp também é outro exemplo. E temos que fiscalizar para que não haja invasão com relação à utilização desses instrumentos de forma ilícita ou de forma indevida. O melhor jeito que a gente tem para mostrar o nosso trabalho para o mundo é divulgar nas redes sociais, na internet, mas, infelizmente, algumas pessoas usam isso por mal. Quando você tem pessoas que querem fazer uso daquela obra de forma desautorizada, a internet também é uma ferramenta de facilidade. Existe a lei de direitos autorais justamente para tratar dessas ofensas e para regulamentar, inclusive, a internet. A lei de 9.610 apresenta uma ou outra lacuna, e que, naturalmente, ante a riqueza das relações humanas, muitas circunstâncias, o Poder Judiciário tem que intervir para apaziguar eventuais controvérsias. O próprio Judiciário passou a compreender melhor como funciona a questão dos direitos autorais. Vou dar um exemplo, assim, uma oscilação muito grande nas questões sobre o pagamento dos direitos autorais pelos hotéis. Conforme houve a evolução do entendimento, passou a ser devido e, hoje em dia, é pacífica essa questão de que são devidos os direitos autorais pelos hotéis. A decisão sobre a cobrança de direitos autorais pela retransmissão de músicas nos hotéis veio da segunda sessão do STJ. Os ministros aprovaram a súmula 261. A cobrança deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento. Houve uma coisa muito comum, agora nem tanto. Sempre fazia boda de prata, aí pegava as músicas que o casal mais gostava, cada um dos convidados recebia. Aquilo tudo com lesão, era uma pirataria. Eram piratas aquelas pessoas? Não. Eram piratas o que estavam recebendo? Não. Mas havia uma lesão de direito autoral, não havia consciência. Outra súmula importante do STJ veio da terceira sessão. A súmula 502 consolida o entendimento sobre criminalização da pirataria. Enquadrou a venda de CDs e DVDs piratas ao crime previsto no artigo 184 do Código Penal. Eu acho muito importante porque o STJ é o tribunal da cidadania. E nós temos que conscientizar a sociedade, a cada cidadão, da importância de fazer o certo. Você adquirir CDs que são adulterados, não são legítimos, isso é uma forma de enganar e de burlar a lei. E todos nós somos responsáveis pelo cumprimento da lei. A ninguém é defesa de desconhecer a lei. E o STJ vem disciplinar as ações no sentido de que as condutas ilícitas sejam evidentemente rechaçadas e afastadas e possam garantir o direito autoral daqueles que contribuem para as artes, para a música, para a cultura de um povo, tornando-se cada um responsável pelos seus atos. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Nós julgamos um caso que aparentemente era simples, mas tornou-se emblemático. O artista, ele vendeu um presépio a um museu público, né? E esse museu público posteriormente cedeu as fotografias daquele presépio que serviram de selos. A utilização de terceiros passa a ser direito autoral daquele que é o verdadeiro autor da obra. O ministro Humberto Martins foi relator desse caso, julgado em 2015 pela segunda turma do STJ. A obra é o presépio de São José dos Campos, que foi vendida ao Museu do Folclore Edson Carneiro. Ela foi reproduzida em 2 milhões de selos no Natal de 1981, sem pedido de cessão de direitos autorais ou pagamento de direitos patrimoniais. Os Correios foram condenados a indenizar a artista plástica criadora da obra. Os ministros não aceitaram o argumento da empresa de que ela fora comprada por um museu da União, de forma que haveria transmissão do direito de reprodução e de exposição ao público. O adquirente pode expor a obra, mas ele não pode reproduzir a obra. Até porque seria. Isso só o autor pode. O autor pode fazer uma obra e pode fazer uma cópia da obra. A cópia da obra tem a mesma proteção autoral do que a grande obra. Infelizmente sim, ainda há muito desrespeito ao direito autoral no país. Mas eu acredito e percebo que seja algo que esteja também sendo modificado. À medida que a população tem compreendido a dimensão da matéria, o significado da matéria, a importância da temática. Não é uma falta de conhecimento. Eles sabem que a divulgação de material constitui um ilícito. O que talvez eles não saibam é que a violação do direito autoral constitui um crime, um crime previsto no Código Penal e que, inclusive, se for levado a efeito, se houver o ajuizamento da ação penal e a condenação do candidato, isso vai impedir que ele tome posse no concurso público. Então, talvez ele não conheça as consequências penais do seu ato. Eu acho que com o uso das redes sociais, das divulgações, quando um artista se sente lesado e expõe isso, com certeza as pessoas entendem que é um problema. O público daquele artista, ou até o público que vai além daquele artista entende que isso é um problema, começa a pensar nisso na hora de comprar os produtos que aquela pessoa quer comprar. Se ela passa a se preocupar em relação a isso. Hoje está muito mais fácil de resolver certos problemas, como duplicidade de nomes, às vezes a música é de um, aí vai batendo a porta do outro, aí aquele outro reclame que não é, depois volta e fica retido, aí outro lá consegue pegar a música e gravar sem autorização, aí é toda uma briga que deveria ter uma fiscalização maior. Eu acho que precisa ser mais praticado, mais divulgado. Eu acho que é uma coisa necessária. Está aí a palavra, está aí. Direito autoral. Você fez, você criou, é seu direito ser dono daquilo. Se você não cuidar disso, alguém vai se apossar. E vai fazer sucesso em seu nome, aliás, nas suas costas. E já era, não tem mais o que fazer. Quando a gente termina a obra, assina ela de algum jeito ou de outro, a gente realmente concluiu ela, concluiu todo aquele processo que a gente estava tendo ao fazer aquela obra. E o nosso nome leva aquilo. Então é um objeto que, no caso de um artista, é um objeto que está levando o seu nome. A gente precisa aprender a respeitar o trabalho de cada um. As pessoas todas que têm um trabalho precisam ter esse trabalho respeitado. Não importa se é um artista plástico, um músico, ou, enfim, um trabalho de televisão. Eu acho que é um trabalho sério e que precisa ser respeitado. Com essa segurança da lei de direito autoral, a gente realmente pode divulgar sem medo, mostrar para o mundo, tipo, olha o que eu estou fazendo. Tem muito caminho para trilhar, para melhorar, para atualizar, principalmente, porque os conceitos que se tinham estavam lá. As gerações mudam, a cabeça muda, o mundo muda, e permanece o mesmo conceito. Então, muita coisa precisa ser alterada, algumas revogadas e, principalmente, atualizadas. A segurar e dar garantia aos autores para que não haja uma invasão indevida com prejuízos, especialmente na pirataria, com relação aos autores de livros, de músicas e de artes e de tantos outros eventos que só competem a autoria ao autor e que eles estão sendo prejudicados em razão da adulteração. Você sabe o quanto eu te amo Se fico um minuto sem você eu reclamo Sou louco por ti Meu mundo é você Sei que errei, mas não sou o leviando Foi um deslize, coisa do ser humano Vacilei, perdoa, foi sem querer O tremendo, Obrigado.